É cara, na madrugada é isso 5h40 da manhã Saindo da balada Pega vocês, esse nascer do sol Coisa linda, hein Vantagens de acordar cedo pra treinar Por do sol, eu falei por do sol Nascer do sol, né Tô doidaço, porque isso Eu que tô saindo da balada, como é que é Bonito demais o nascer do sol Matei o combo Bombo Cara, tá demais isso aqui hoje Tá certinho, né irmão? Ajuda a gente a identificar a sua intenção Aqui ó, setinha pra cá é pra cá Setinha pra lá é pra lá Tem mistério Olha o caminho Setinha do elemento Na ciclovia Curtindo a sombra Da ciclovia Tá certo Tá certo, tá muito calor pra andar no sol Pegar a sombrinha da ciclovia Bom trabalho aí, pessoal Isso aqui ó Tá certo, tá certo Tá certo, né Tá certo, tá certo Tá certo, tá certo Vai lá Obrigado.